Só resenha, parte 2 Como é, como é, como é, o Manel Acordou um dia desse com o cantor dentro de casa Olha o cantor Tem como não E eu vou demorar o telefone rapaz, para de sentar aí que vai dormir É 3 minutes, velho É, é, e a outra fica sobrando É só barulho, a cara de jocô, seu c histórico só faz com o meu Eu tô levando para malícia essa semana, hein É, ele deve ser pequenininho, ele está questionando Hoje de manhã alguém acordou ele e o namorado dele ali Seis horas da manhã, no pleno sábado. Eu digo, rapaz, cala a boca vocês dois aí, velho. Trocando figurinha, trocando figurinha. Seis horas da manhã, o namorado, os dois lá. Batedeira. Vai acordar o Wesley. André, André. André, André. Tá cedo, sai do pé. Tu tá bem, velho? Até agora. Tá vivo? Agora. Eu mando uma coca-cola, uma coca-cola. Coca-cola, meu Deus. Deixei de beber. Ah, isso é coca. Isso é coca. Isso é coca, hein? É. Vai devagar na coca, viu? Vai devagar na coca. Vai pra boate. Se Deus quiser. Beleza. Parece que Anderson e Bruna vai. Relaxa, relaxa. Ele falou que ia. Vem, Diego, mais um garrão. Um garrão. Mostra o pratinho do menino. Feijoada ali. Tá ali, tá concentrado. Tá concentrado. Olha ali. Meu filho tá amarrado. Oi, tá amarrado. Tô me assustando. Feijoadinha, hein? Ela, ela, ela come... Aqui, ó. Essa quantidade aqui... É de passarinho. Aquela ali é de elefante. Oi, morro. Não, ali tá certo. Aqui tá certo. Aí tá certo, tá certo. Ali tá errado. Se eu comer isso, aquela quantidade ali, dois arrotos, eu tava com fome de novo. Dois arrotos? Isso aí até o peido é fraco. É. Até o peido é fraco. Até o peido é fraco. É o peido é fraco. Pode peidar de problema não. Pode peidar de problema não. A boca. Peido desse tem fé. É fraco mesmo. Comendo um bolinho desse aí. Mal faz barulho. Seria como o peido fraco? Sem pressão. Sem pressão. Vessa a tua foda. É a corrente passando o cabelo. Pegue aquele peido cofinho não. O presidente da ONU. Só ele tem o poder de ir manchar em reunião. Falou, esse peido é fraco. Esse é o peido. Esse é esse aqui. Esse é esse aí. O motor aí. O motor aí. De ligue não? Deixa eu dar uma voltinha. Mas tá safado atrás de mim lá. Tem jeito não. Esse papai tá lá fora. Tá agarrado no pai. Pronto. Chegou o xodó do outro aí. É ninja, né? É ninja, é ninja. Aí manda e vir manda no rapaz. Faz o que quiser. Rapaz de 38 anos de idade. Mas manda a menina dar uma honra. Pra ver se obedece. Na hora. Pense. É. É. Quem manda aí, ó. Tá mandando som. Quem é esse somzinho aí? É. Ela aí tá mandando som. É somzinho daqui atrás aí. Não tem música. Falou, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.